Bom, vocês. Eu espero que vocês estejam em paz, reinando em vida e em perfeita vitória. Eu quero deixar esse tema aí, por quem Deus está falando hoje? Esse é o tema, é uma pergunta, tá? Por quem Deus está falando hoje? Porque, assim, muitas pessoas, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, está trazendo uma mensagem que vem a esclarecer a graça de Deus, na verdade, é um ensinamento, né, abençoado? O Ministério do Espírito, na verdade, é uma escola do Espírito, né? Ontem nós estávamos fazendo uma escola da graça, onde a gente fez uma reunião com perguntas e respostas, e como é gratificante a gente obter hoje informações acerca da graça, do Evangelho, de Cristo, e naturalmente a gente consegue sanar algumas dúvidas. É claro que a gente não... nós não somos detentores da verdade, a verdade não pertence a mim, a você, é a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, que com muito cuidado, devido, infelizmente, a muitos erros de tradução e deturpação das Escrituras, a gente com muito cuidado, com muita cautela, a gente vai conseguindo filtrar, né, as boas informações ainda contidas nesse livro que a gente chama de Bíblia Sagrada, que o religioso chama de Bíblia Sagrada, que na verdade não tem nada de sagrado nisso, tá? A Bíblia não é algo místico, né, irmão? O problema é que a religião gosta do misticismo, de espiritualizar as coisas, sabe? Quando você era religioso, hein, colocava lá a Bíblia aberta lá na estante de sua casa, no rack, ou no parabrisa lá do seu carro, né, lá no... Colocava uma frase, né, hein, frase de efeito, né, lá no carro, ou sei lá, em qualquer coisa, em qualquer lugar, tudo pra você, aquilo era sinônimo de vida com Deus, de poder, que a religião nos ensinou a ser extremamente religiosos, né? E o Evangelho da Graça tira tudo isso de nós, que não precisa a gente estar com uma roupagem caracterizada de religioso, de evangélico, seguir um padrão tradicional, não. A simplicidade está em nós, o Evangelho, a graça, o entendimento, ele já está na nossa mente, ninguém pode tirar. Então, abençoados, é necessário a gente estar sempre aprendendo, né, e a graça, de fato, é uma escola do espírito, onde a gente vai aprendendo, tirando aí algumas dúvidas. E esse tema, eu tenho certeza também, que vai abrir a tua mente aí. Então, por que nós somos ensinados hoje? Né? A religião, ela levanta homens, né? A religião levanta homens, doutores, teólogos, é... Homens que tenham um conhecimento histórico, enfim, voltado para coisas religiosas, e aí acaba que... Não, eu aprendi daquele... Lembra que o apóstolo Paulo, ele disse que foi instruído aos pés de Gamaliel, né? É isso? Então, observe que a religião, de um modo geral, sempre vai ter um tutor, né? Alguém que conduz, se você for olhar para as diversas religiões hoje, Todas as religiões hoje, teve quem? Um fundador. É isso? Todas as religiões, ela é conhecida, qualquer placa denomissional, seja ela espírita, testemunha de Jeová, evangélico, porque o evangelho, ele deriva muito, né? Ele é muito amplo, né? Então, tem o tradicional, tem o pentecostal, tem o neopentecostal, tem as religiões de matriz africana, Qualquer religião que você pensar, né? Tem os extremistas, tem o islamismo, tem os muçulmanos, enfim, qualquer religião que você pensar, naturalmente, se você pesquisar um pouquinho, você vai chegar lá ao líder, aquele que fundou, aquele que lançou a base, né? Aquela coisa toda. Quando você olha para o cristianismo, eles dizem que foi Jesus que fundou o cristianismo. Mas não foi Jesus, foi Constantino. Então, sempre vai ter uma referência a uma pessoa. Nós que seguimos o evangelho de Cristo, o evangelho que anuncia as boas novas, nós que cremos no direcionamento do Espírito, nós temos que ficar neutro em relação a essa coisa de homem, né? Quem me ensinou, quem... É claro que nós aprendemos sempre uns com os outros e tal, mas onde é que está o fundamento, a raiz, o alicerce? É do homem, é do fundador daquela instituição? Foi aquele criador, né? Não. Então, o evangelho, ele vem trazendo esse esclarecimento. Olha lá, sem muita perda de tempo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo, diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo filho, para aqui. Então, o escritório dos hebreus, ele está dizendo, Olha o tempo da escrita. Quando ele disse isso, não é agora, não é hoje, nesta data, nesse momento que você está assistindo aqui a essa mensagem. Ele estava dizendo, Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, aos patriarcas, ao povo de Israel, aos judeus, Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, né? Muitas vezes e de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais, pelos profetas, a nós, disse o escritor, nos falou, não é falou a você e a mim hoje, nos falou, falou para o escritor, da carta aos hebreus e aos seus ouvintes, aos hebreus, nos falou, nestes últimos dias. Olha, o escritor já dá detalhes. Últimos dias. Não é últimos séculos. Vinte séculos se passaram dessa escrita e os evangélicos, os religiosos, estão dizendo que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo os fins dos tempos. Os últimos dias foi há vinte séculos atrás. Há mais de dois mil anos atrás. porque os últimos dias para este povo era o fim do tempo pactual da lei de Moisés, a queda do templo de Jerusalém e o estabelecimento de uma nova e eterna aliança que aconteceu no sangue de Jesus. Então acabou aquele tempo, aquela contagem regressiva acabou e começou um novo ciclo, uma nova contagem, um novo aion. Mas as pessoas não entendem. Pensa que os últimos dias, o fim dos tempos, quando o escritor fala, é o fim do mundo que vai acontecer daqui sei lá quando. Então Paulo disse, Havendo antigamente Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo filho. E o filho, quem era? Jesus de Nazaré. Então se Paulo falou, se o escritor Hebreus falou que nos últimos dias eles tinham recebido a mensagem do filho, então os últimos dias já passou porque o filho não existe mais. Cadê o filho? Cadê o filho? Porque o filho é Jesus de Nazaré, no seu ministério terreno. Então se os pais, os patriarcas, os hebreus, os judeus, receberam mensagem dos profetas e nos últimos dias o escritor dos hebreus está dizendo que eles receberam a mensagem do filho, então esses últimos dias já passaram, já acabou, já se findaram? Porque não é o filho que está ministrando mais. Lembra que o filho disse, eu vou para o pai e vou enviar o Espírito. O Espírito vai conduzir vocês em toda a verdade. Então você não está no ministério do filho. O que o apóstolo estava dizendo? que no ministério dos profetas eram os profetas que falavam aos pais. No ministério do filho Jesus de Nazaré era o filho que falava para eles. Mas nós não estamos nem no ministério dos profetas, porque a lei e os profetas duraram até João, João foi o último profeta. E nós também não estamos no ministério do filho, porque o tempo do ministério do filho já passou, que foi Jesus de Nazaré. Quem está entendendo? De glória. Então isso é ou não é uma escola do Espírito Santo? Uma escola da graça de Deus. Onde você não está aprendendo com o Elson. Você não está aprendendo com o fundador de um novo segmento religioso. Você não está aprendendo de uma placa denomissional ou dentro de um curso de teologia moderna. Não! Você está aprendendo dentro da palavra, dentro do Evangelho, pelo próprio Espírito do Pai. Porque você não está sendo instruído pelos profetas e você também não está sendo instruído pelo Filho de Deus. Você está sendo agora instruído pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus. Quem recebe essa palavra? Quem pode receber essa palavra? Muitos vão dizer como disseram para Jesus de Nazaré lá em João capítulo 6. Dura esse sermão. Quem pode suportar? Quem pode suportar esta revelação da graça de Deus? Viu, abençoado? É por isso que nós não abrimos mão dessa verdade, desse conhecimento que nos libertou. então, hoje, quando alguém diz assim, eu sou profeta de Deus na tua vida, ele é um mentiroso. Um falso profeta. Porque foi antigamente, olha lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu filho. Então, três coisas a gente encontra aqui nesse único versículo. Primeiramente, os profetas só falaram aos antigos. Falaram de muitas maneiras e muitas vezes. Então, por isso que naquele tempo os profetas traziam vários tipos de situações para Deus estar se comunicando com o povo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Elias faz um altar de pedra e pede a Deus para derramar fogo. Olha, profeta falando aos pais de várias maneiras. Então, faz ali o altar e derrama fogo. O Eliseu que ressuscita uma criança que também joga sal na água que estava saloda, que joga uma madeira no rio e o machado flutua. Olha os profetas falando aos pais de várias maneiras, de várias formas. O Moisés que descia do monte com o rosto glorioso e a glória desvanecia e ele colocava um véu. Olha os profetas falando aos pais de várias formas. se bem que Moisés ali representava a lei, mas também era um profeta. Mas ele representava mais a lei. Daniel como profeta também falando aos pais de várias maneiras, de várias formas. Abacuque falando aos pais de várias maneiras, de várias formas. Ezequiel falando aos pais de várias maneiras, de várias formas. Ou seja, todos os profetas lá no antigo pacto trazem uma mensagem de várias maneiras e de várias formas. Chega o último profeta chamado João Batista falando também aos pais antigamente de várias maneiras, de várias formas. E a forma que João Batista trouxe enviado de Deus foi o chamado batismo nas águas. Arrependei-vos sede batizado para esperar o Messias. Então, sempre Deus usou os profetas de várias maneiras e de várias formas para falar aos antigos. Não é você. Então, não existe alguém hoje se dizer profeta o pastor chegar lá e dizer que vai fazer uma campanha de Gideão, uma campanha da muralha de Jericó, uma campanha de Daniel de jejum, uma campanha de Ezequiel às margens do rio Kebá. Não adianta o pastor chegar hoje e dizer vamos fazer a campanha do sangue do cordeiro que aconteceu no céu aonde. Não, irmão. Antigamente Deus falava de várias maneiras, de várias formas aos pais, pelos profetas. Aí o escritor diz, mas nesses últimos dias nos falou a nós pelo filho. Ou seja, nem era mais pelos profetas que Deus estava falando ali. Não, já era agora pelo filho, porque quem instruiu Pedro, não, foi Moisés. quem instruiu Tiago e João não foi Elias. Quem estava instruindo os apóstolos, os discípulos ali era o filho, Jesus de Nazaré. Então o filho é que estava instruindo ali. O filho é que estava falando ali. E aí a igreja se pergunta, você pode me perguntar hoje, então, irmão, se os profetas, ou seja, não existe mais profeta para falar em nome de Deus, porque falou para os antigos. Jesus falou nos últimos dias lá para esse povo e a manifestação de Jesus de Nazaré já acabou, não existe mais. Porque para a manifestação de Jesus de Nazaré existir, ele teria que estar lá no Oriente Médio, na Palestina, pregando, ou quem sabe dando um passeio na Europa, na Ásia e na América Latina para falar do Evangelho e do Reino. mas ele não existe mais. Ele cumpriu o seu ministério terreno três anos e meio, recebeu o reino, entregou o reino ao Pai, foi para a eternidade, o Espírito do Eterno hoje é que ministra e Deus é tudo sobre todos. Então, nós não estamos no ministério dos profetas, nós não estamos no ministério do Filho, Jesus de Nazaré, hoje o ministério que vigora, que é o ministério eterno, é o ministério do Espírito, o ministério da Justiça, o ministério do Espírito que cobriu a todos. Então, quando um líder religioso hoje, ele também usa as passagens bíblicas de Jesus de Nazaré para aplicar a igreja, isso é um equívoco. Porque Jesus de Nazaré não pregou para a igreja do nosso século. Jesus de Nazaré pregou no tempo lá do seu ministério sabe, para os seus seguidores. Nenhuma doutrina que Jesus de Nazaré pregou em Mateus, Marcos, Lucas e João no seu tempo de ministério terreno se aplica a mim e a você. Ah, mas Jesus de Nazaré ele cuspiu no lodo, colocou no olho do cego e o cego voltou a enxergar. Faça isso hoje para ver se vai dar certo. Não vai. Pode causar uma bactéria pior no olho da pessoa e aí cair até o cabelo. Ah, mas Jesus de Nazaré ele transformou água em vinho. Quá? Tenta transformar. Vinho que não vai dar certo. Ah, então você é um incrédulo. Eu não sou incrédulo. A questão é que a gente tem que se posicionar dentro do nosso contexto. Então não adianta fazer o que Jesus de Nazaré fez porque Jesus de Nazaré estava falando aquele povo lá nos últimos dias daquele Aion do fim do tempo. Por isso que Jesus de Nazaré disse em Mateus 24 não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração ali era o fim dos tempos. e o fim do tempo de fato ocorreu no ano 70 definitivamente com a queda do símbolo maior dos judeus que era o templo. E ali um novo ciclo iniciou. Uma nova era inicia. E a partir de então é o ministério da graça plena é a plenitude da graça que entra em ação é o ministério do espírito que permanece. Não Jesus de Nazaré não os profetas. E é por isso que os pastores os líderes ficam enganando a igreja fazendo campanha de Elias desafio de não sei quem e só para enrolar o povo porque não vigora mais não faz sentido. Ah irmão mas eu fiz uma campanha de Daniel e eu obtive resultado. Não foi por causa da campanha de Daniel. A vida continua abençoada as coisas estão acontecendo. não é porque você fez a campanha de Daniel não é porque você fez a campanha de Davi não é porque você fez a campanha de Moisés não é porque você fez a campanha de Eliseu é porque você está vivendo e todos os dias as coisas estão mudando e naturalmente vamos passar por situações onde você aprendeu dentro do sistema religioso que é por causa do ato profético que é por causa do propósito de Jesus de Nazaré e a mulher do fluxo de sangue e etc 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 e não é porque na verdade nós estamos vivendo um ministério do Espírito mas as pessoas não conhecem isso. Então Deus está ministrando através do Espírito e a pergunta é quem é que está te conduzindo? É os profetas? Os profetas antigos? Não pode Ah, é os profetas modernos da igreja são falsos Ah, é Jesus que me conduz Jesus de Nazaré é o filho? Não pode É o Cristo? É o Espírito? Aí sim E se é o Espírito? Se é o Cristo ressuscitado? Se é a manifestação do Espírito? Existem muitas coisas que a gente vai ter que aprender a abrir mão e quando eu digo a gente eu estou incluindo aqui os irmãos no sistema religioso Se é o ministério do Espírito não pode fazer propósito jejum desafio campanha ou não deve? Se é o ministério do Espírito que você está vivendo não tem negócio de colocar a mão e sinta o varão de branco aí e toca na orla do manto de Jesus e leva o sangue do cordeiro pra casa e não não tem como não podemos materializar as coisas Ô Tomé acorda se eu não tocar eu não creio que ele ressuscitou a Jesus olha pra ele não seja incrédulo Tomé seja crente então nós estamos vivendo o ministério do Espírito não é nem o ministério dos profetas e também não é o ministério do filho havendo antigamente Deus falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas a nós nos falou nesses últimos dias pelo filho então como eu falei três coisas aqui ministério dos profetas acabaram ministério do filho também acabou e os dias o fim dos dias também acabou três coisas aqui acabaram só que eu encontro três três situações que não existem mais ministério do profeta ministério do filho e o tempo o tempo aqui acabou o ministério do filho aqui acabou e o ministério dos profetas também aqui acabou porque nós estamos vivendo em uma nova criação se a gente chama de nova era vão dizer que que nós somos anticristo ah eles estão falando de nova era é a nova era e o que é nova era eles nem sabem o que é isso nova era é o novo tempo oh irmão isso é a nova era é a marca da nova era é a marca da besta o que é nova era nova era é o novo tempo por isso que cristo diz Paulo falando que agora nós somos novas criaturas nova nova criação de deus as coisas velhas se passaram é uma nova era um novo tempo mas eles não conseguem entender infelizmente então abençoado eu vou ler apenas aqui em 2 Coríntios capítulo 3 pra gente finalizar 2 Coríntios capítulo 3 eu vou ler do versículo 7 em diante e se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória falando da lei né de maneira que os filhos de Israel não podia fintar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto a qual era transitória desvanecente 8 como não será de maior glória o ministério do espírito como não será de maior glória o ministério do espírito então nós estamos vivendo o ministério do espírito não é o ministério de Moisés a lei não é o ministério dos profetas que estava lá inserido também no contexto da lei e também não é o ministério do filho de Deus que era Jesus de Nazaré cumprindo a lei mas é o ministério do espírito versículo 9 porque se o ministério da condenação foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da justiça 10 porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória 11 porque se o que era transitório foi para a glória muito mais excederá em glória o que permanece e o que permanece é o ministério do espírito 12 tendo pois esperança não tendo pois esperança usamos de muita muita ousadia no falar e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que desvanecia que era transitório 14 mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje quando é lido Moisés o mesmo véu está por se levantar na leitura do velho testamento que foi por Cristo o abolido 15 e até hoje quando é lido Moisés o véu está posto nos corações dele 16 mas quando se converterem ao Senhor então o véu será tirado 17 ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí está a liberdade ou a liberdade viu aí nós estamos no ministério do Espírito nós não estamos no ministério de Moisés da lei de Moisés nós não estamos no ministério do profeta que Deus falava aos pais pelos profetas de várias maneiras e várias formas e nós também não estamos no ministério de Jesus de Nazaré que veio nasceu cumpriu seu ministério terreno morreu ressuscitou entregou o reino ao Pai para que Deus fosse de fato tudo em todos amém ou seja bem-vindo à escola da graça ao ministério do Espírito onde você é convidado a crescer na graça e no conhecimento a reinar em vida e descansar em perfeita vitória graça e paz graça eterna obrigado a vocês aí nos comentários deixa o teu like não se esqueça tá bom se inscreva quem não é inscrito e fui até o nosso próximo encontro permitindo o Espírito do Eterno e se inscreva no canal